E hoje é o dia mundial do chocolate, e nada melhor do que uma receita da Nestlé para celebrar essa data com grande estilo. Começo colocando licor de cacau e vou acrescentar o Nescafé em intensidade máxima da Nestlé. Misturo tudo porque ele vai dar um sabor todo especial nesse bombom de café. Depois você vem colocando na panela o leite condensado, a manteiga e essa mistura do Nescafé com o cacau. Depois você vai cozinhar ele até ele soltar da panela. Hum, bem cremoso, olha que delícia. Depois você coloca num prato, reserva, pode levar na geladeira. E aí eu já vou começar a fazer a temperagem do chocolate. Vou colocar o chocolate meio amargo, do clássico da Nestlé, que é delicioso. Venho colocando no prato a manteiga, depois eu faço os bombons, levo ele para descansar um pouquinho mais. Depois começo passando ele na temperagem do chocolate. Gente, ficou delicioso, super rápido e fácil. Coloquei no papel alumínio para ele não grudar. Essa receita ficou sensacional. A crocância do chocolate e o sabor do café, hum, ficou sensacional. Todos os ingredientes estão nas lojas Confiança e pelo Delivre.